Fala gente, então, passando aqui pra vocês que acabou de acontecer comigo, tá? Foi abrir o ProShow aqui pra fazer um trabalho, aqui no convite E apareceu esse erro aqui, então vambora lá ver como é que a gente consegue corrigir isso aqui Vem aqui, ó, eu vou tentar abrir, tá vendo? Tô com o ProShow aqui, vou clicar nele, ele tá dando esse erro aqui, tá? A gente vem aqui, dá um ok Vai lá no tecladinho de vocês, ó, Windows mais R Aí vai aparecer aqui esse executar, tá? Aí aqui vocês vão escrever, ó, AppData Não se preocupa não que eu vou deixar tudo anotadinho pra vocês aí, um passo a passo, tá? Aí só vem aqui e dá ok Deu ok, ele vai vir direto pra aqui, pra Explore, tá vendo? Aí vocês vêm aqui, ó, local, dá dois cliques nele Aí procura aqui, ó, Virtual Story Vem aqui pra baixo, ó, Virtual Story, ó, esse daqui, Virtual Story Clica aqui, dois cliques Programa Files x86, tá? Onde tá instalado aí o ProShow Fotodex, dá dois cliques ProShow Producer, vai dando tudo dois cliques, tá? Aí aqui vai aparecer esse aqui pra vocês Vocês tem que procurar o ProShow PHD, tá vendo? O ProShow PHD E se tiver o ProShow CFG, vocês podem deletar também sem susto, tá? Vem aí e deleto, ó, vou aqui, ó, clicar com o botão direito e vou deletar Ou vocês podem deixar na teclinha também, apertar o DEL que vai deletar do mesmo jeito, tá? Bom, depois que fez isso, ó, vocês vão vir aqui, ó, pode fechar aqui, ó, vou fechar Pronto, agora vocês vão vir aqui, ó, abre o Explorer de vocês Vem aqui, ó, no disco local C Arquivos e programas 86, ó, x86, tá? Procura aqui, ó, Fotodex Abre aqui de novo, ó, ProShow Producer Clica também nele aqui E aqui vocês procuram a mesma pastinha Vê se tem essas duas pastas aí Pastas não, esses dois arquivos aí Que eu vou deixar pra vocês aí de novo, aí do lado aí Pra vocês não terem erro e fazer direitinho, ó Aí eu tenho aqui, ó, ProShow.phd E agora eu vou procurar se eu tenho o ProShow CFG, tá? Vou ver se eu tenho ele aqui, se tem esses dois aqui Se não tiver os dois, você deleta um Se tiver os dois, você pode deletar os dois aí Sem susto, sem medo nenhum, tá? Deixa eu procurar direitinho aqui, ó O ProShow aqui, ó, o outro aqui, ó Seguro com Ctrl lá, ó Os dois, ó, ProShow CFG E o PHD Você pode vir aqui agora e deletar, ó, excluir, tá? Pronto, depois que fez isso, ó Vamos tentar aqui abrir de novo, ó Vamos ver se ele vai abrir, ó ProShow Produce, eu vou clicar aqui E agora sim, ó, tá vendo? Ele tá abrindo aqui pra mim Sem problema nenhum, tá? Aqui é só você dar um sim Que é o que eu tava trabalhando antes aqui Um programinho, um convite que eu tava fazendo E ele vai agora abrir aqui 100% tudo direitinho, tá? Esse aqui é o convite que eu tava fazendo, tá vendo? Vou deixar pra vocês aí mais tarde Eu tava trabalhando nele O pessoal pediu E vou deixar pra vocês gratuito aí No outro vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui foi pra mostrar esse erro Agora se vier Deixa eu fechar aqui, ó Se vier, caso assim Poxa Cláudia, mas essa solução não resolveu, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui Lá no ProShow de vocês E tenta executar eles como administrador Tá? O ProShow de vocês, ó Executar como administrador Você vem executar como administrador E vê se ele vai abrir Tenta essas duas opções Se nenhuma das duas opções resolver Aí você deixa abaixo nos comentários aí Pra ver o que eu posso fazer Tentar correr atrás de vocês aí Tentar correr atrás aí pra vocês, né? E ver se a gente consegue resolver Esse probleminha aí também, tá? E não se preocupar não Depois que vocês abrirem E foram lá no app data Vocês vão ver que vai aparecer de novo Aqueles dois arquivos que vocês deletaram, tá? Isso pode ser Essa solução Isso que tá acontecendo aí Pode tá dizendo que tá dando Aqui, como deixei na grana Vou deixar no vídeo pra vocês aí anotadinho Tá vendo a tradução aí do lado? Tô deixando aí do lado agora pra vocês Tá vendo? Ele fala aqui, ó Que tá dando Não conseguiu atualizar com sucesso o arquivo, né? Esse pode ser alguma indicação Pá, pá, pá O sistema operacional com defeito E tal, alguma coisa Pode estar O disco tá cheio também Vocês podem tentar Deletar ali De repente Arquivos temporários Que tão cheios Coisas cheias ali Ele não tá abrindo Tá? Tá vendo? Caso contrário Libere algum espaço No disco da unidade Que o software está instalado Se o software está instalado aí De vocês no C E vocês só tem esse HD E tem muita coisa ali Muito convite Muita coisa Vocês tem que tentar Tentar em máximo excluir coisas ali Pra arquivos temporários Eu tenho um vídeo Eu vou deixar no link da descrição também No final do vídeo aí Como é que vocês podem deletar Esses arquivos temporários aí No temp No C, tá? Que também não tem problema nenhum Que não vai acontecer nada Com o Windows de vocês, tá? Só uma limpeza mesmo Que acontece aí Normal Pra poder atualizar Deixar o Windows mais leve também Tá bom? Por isso que eu recomendo Às vezes vocês terem dois HDs Que aí não vai acontecer Mais esse tipo de problema Tá bom? Agora me fala aí Esse problema resolveu? Pra mim resolveu Vocês viram que eu acabei de abrir ali Deu esse problema Ele abriu normalmente Eu deletei aqueles dois páginas Aqueles dois arquivos Não deu problema nenhum No meu ProShow Depois de eu abrir ele aqui Deu certinho E agora me deixem nos comentários Se pra vocês resolveram também Se resolveu Deixa aquele like maroto aí Pra mim, tá? Pra me ajudar também A divulgar mais esse vídeo E nos comentários aí Qual foi a forma Pra vocês que resolveu Se foi a primeira Ou se foi a segunda Bom, gente Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho